Oi gente, olha aqui a Gisele descobrindo uma fruta nova, parece morango do lado de fora, mas não é não, se chama lixia, por dentro ela parece uma uva itália, só que ela tem uma única semente muito grande e a Gisele está apaixonada porque é uma frutinha muito doce, a casca dela é mole e essa semente ela está fuçando porque é isso que ela quer, a semente, abrir a semente ao lado, já dá para ver a ponta da semente marrom e ela forçando, forçando, jogando a casca fora para comer a semente da lixia, que para ela é o mais importante, não é a fruta não e olha que a fruta é bem, bem, bem docinha e ela adorou gente. Essa fruta costuma ser cara nos mercados, porque eu não entendo muito bem, mas dizem por aí que essa árvore só dá fruto a cada dois anos e é uma fruta muito saborosa, muito, muito, muito e aqui tem uma árvore de lixia, não sei como é que se chama lixieiro, pé de lixia, enfim. E ela está se esbaldando, o mané não quis nem experimentar dele, não quis, jogou para as galinhas, tem várias aqui no chão, dá para ver que parece um moranguinho. Estou mostrando para os bichinhos apresentando fruta nova e ela já abriu a semente, olha lá, olha lá o caroço, está vendo? No meio, olha aqui o caroço, não joga fora, não joga aí, o que ela quer é o caroço, olha lá, bom caroço, bebê? Está aqui se deleitando. É isso aí, Gisele e lixia se deram muito bem. Vamos dar bom dia para todo mundo? Fala tchau, gente! Tchau!